Estaremos dentro de pouco tempo começando mais uma viagem com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-las no balcão a 2018. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave, Deus, que ao mesmo tempo estará ao lado de cada passageiro. A todos, uma excelente viagem.